Postais e cartas Lembranças, souvenirs e uma tarde que não tinha fim Até que desapareceu Estão dentro de mim mais vivas do que eu Não sei não pensar em você Não sei não querer só você Não sei não ouvir sua voz sem pra me dizer Do que o amor é capaz Queria não lembrar ao menos O que o meu coração conheceu Que nada aconteceu todos esses anos Eu não sei dizer que eu não te amo Estradas e canções Com o tempo elas vêm e vão Assim eu pudesse ser assim Dormir sozinho Sem teu corpo ao meu lado Aprender e viver sem ter você Não importa o que eu tentar Nada vai mudar Não sei não pensar em você Não sei não querer só você Não sei não ouvir sua voz sem pra me dizer Do que o amor é capaz Queria não lembrar ao menos O que o meu coração conheceu O que o meu coração conheceu Que nada aconteceu todos esses anos Eu não sei dizer que eu não te amo Que eu não te amo Que eu não te amo Que eu não te amo